Cadê Nossos Direitos? É um projeto desenvolvido pelo Centro Cultural Eldorado dos Carajás, que está situado na periferia de Goiânia e tem como ação prioritária criar condições para que a classe trabalhadora possa conhecer os seus direitos. O Centro Cultural Eldorado dos Carajás é uma entidade não governamental e que tem como objetivo principal criar condições para que a classe trabalhadora possa conhecer os seus direitos, principalmente a juventude. Seus direitos que estão expressos na Constituição Federal de 1988 e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive está fazendo 33 anos. O projeto Cadê Nossos Direitos? tem como objetivo ajudar que os estudantes compreendam como funciona a sociedade em que vivemos e quais são os nossos direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A meta do projeto foi chegar aos jovens da periferia de Goiânia que frequentam a escola pública e, com eles, descobrir quais são os nossos direitos. Nós resolvemos propor em alguns colégios, naqueles que foi possível, nós fazermos um trabalho junto à juventude, inclusive colocando na mão de cara jovem a Constituição Federal e ler juntos a Constituição e discutir quais os direitos que estão lá, quais que são cumpridos, quais que não são cumpridos, Por que que não são cumpridos, por que que não se reivindica, por que se acha, muitas vezes se acha que o que se obtém como um SUS de melhor qualidade, escola de melhor qualidade, saneamento, direito à cultura, se, muitas vezes, se entende como favores desse político, daquele político, daquele partido, daquele outro partido. Então é importante, já desde a juventude, se conscientizar dos direitos para reivindicar o que é direito que está na Constituição. O Cadê Nossos Direitos foi desenvolvido inicialmente em duas escolas, a Sebastião Alves e a Escola do Futuro. Nessas duas escolas públicas, estudam os jovens vindos da periferia de Goiânia. Na escola pública estão principalmente os filhos dos trabalhadores, que são também trabalhadores. E eles são chamados tímidos. Há talentos incríveis, mas que não se manifestam, não aparecem. Por quê? Porque eles são intimidados. Na realidade, a classe trabalhadora vive intimidada. A classe trabalhadora, na concepção da classe dominante, é para trabalhar. Então ela não precisa falar, ela não precisa se expressar, ela não precisa mostrar seus talentos. Então é uma classe que acaba ficando invisível. As rodas de conversa foi a metodologia usada pelo projeto para, junto com os jovens, debaterem sobre o que diz a Constituição Federal sobre os direitos dos cidadãos brasileiros. Nós propusemos, em duas escolas estaduais, o Sebastião Alves e a Escola do Futuro, desenvolver o projeto nessas escolas em horários das disciplinas eletivas. E, então, a gente ia de 15 em 15 dias e fazíamos essas rodas de conversa sobre os direitos. Inclusive, simultaneamente, ao fazer as rodas de conversa, nós fomos também explicando como funciona a sociedade capitalista, discutimos a questão de gênero, até para entender o machismo também estrutural que existe na nossa sociedade, entender o racismo estrutural. Uma outra etapa do projeto Cadê Nossos Direitos foi a circulação da biblioteca ambulante nas escolas municipais Coronel José Viana Alves e Jardim Nova Esperança. Nós temos uma biblioteca na nossa sede, que fica no Jardim Nova Esperança, e nós temos uma biblioteca ambulante, que é uma Kombi que foi adaptada como biblioteca ambulante. Então, a gente vai às escolas e emprestamos livros e voltamos daí 15 dias para buscar o que já foram emprestados e voltar a emprestar novamente. É uma forma de incentivar a leitura e facilitar o acesso, porque muitas vezes as crianças estão na escola e depois não têm condições de sair para buscar, os pais não têm tempo e tal. Então, a forma da própria biblioteca ir até as crianças e até os homens. Um dos pontos altos do projeto Cadê Nossos Direitos foi o cultura e lazer na praça. Esta etapa visou, principalmente, criar oportunidades para que os moradores da região noroeste pudessem usufruir do direito à cultura. A cultura e lazer na praça foi uma forma prática de se exercer o direito à cultura e ao lazer que está na Constituição. Então, as praças de Goiânia deviam ser espaços de ter atividades culturais, que aí você está assegurando amplamente o direito e a cultura, e você está assegurando ao direito também ao lazer, que estão na Constituição esses dois direitos. Eu fico muito feliz aqui de apoiar, com uma emenda impositiva, enquanto vereador, o projeto junto com o Centro Cultural Eldorado dos Carajás, lazer e cultura na praça, aqui na Praça do Ione, no Jardim Curitiba. O objetivo é esse aqui, trazer a população para ouvir uma boa música, ter lazer, ter a interação, inclusive, com a culinária, promover aqui a economia local e dando uma outra opção de lazer, onde há uma interatividade. E nós queremos que um projeto como esse se espalhe para o Goiânia fora, né? O Cultura e Lazer na Praça foi desenvolvido na Praça do Ione, no Jardim Curitiba, em parceria com o Coletivo de Mulheres da região noroeste. As mulheres do coletivo ficaram responsáveis pela feirinha de comidas e artesanato. Nós temos também a feirinha que gera renda para as mulheres, do coletivo de mulheres. Essa feirinha, além de proporcionar renda para as famílias, também é um chamativo para as famílias virem lanchar e curtir com as crianças e ouvir uma música e brincar na praça e se divertir. Nós sabemos dos becos, das vielas, favelas, do fogão sem gás e o vazio das panelas. Para atrair as crianças, o projeto distribuiu gratuitamente pipoca e algodão doce aos presentes. O que fez bastante sucesso também foi o Pula Pula. O ponto alto do Cultura e Lazer na Praça ficou por conta dos talentos locais, que apresentaram vários shows musicais, danças, teatro e teve até circo. A importância de realizar esse projeto, eu acho, eu creio que é apresentar novas culturas para os jovens, mostrar culturas diversas, como a dança, a capoeira, o circo. Então, assim, trazendo diversas culturas para a praça, você incentiva a galera a vir, a se interessar, quem sabe sair novos artistas da cidade. É um evento de muita importância, que ele fomenta a cultura, que ele traz a cultura para as pessoas. Além do que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão, do que as pessoas estão acostumadas a saber que existem, mas as pessoas, às vezes, não têm tanto acesso, devido, às vezes, até a falta de procura mesmo. Eu acho que é super importante você chamar pessoas de periferia, principalmente, eu, mulher negra, que dança hip hop. Eu acho muito importante isso para a nossa comunidade. E eu acho que deveria ter mais, não só nas praças, mas também nas escolas. Os alunos aqui da região apresentar na praça é mostrar um pouco do trabalho que eles desenvolvem na escola durante o ano, no aprendizado que eles trazem, para o conhecimento da música, mostrar para a comunidade um pouquinho que eles estão aprendendo na escola, a vivência e a participação deles no trabalho coletivo. Isso é muito importante no desenvolvimento social da cidade, do bairro, porque traz acesso às pessoas a situações, principalmente, acesso à cultura, que são situações que, normalmente, por meio próprio, a maioria das pessoas não teriam esse acesso. E tomar parte disso, fazer parte disso é muito bom e é essencial para a sociedade ter acesso à cultura, porque a construção e a força de uma sociedade vem a partir da sua cultura também. Eu acho que é uma coisa muito importante para o jovem, porque, com essa cultura, com essa informação, tira o jovem de uma ideia ruim ou de uma suposição de algo que vai acontecer ruim. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante para a gente esses projetos em praças, para os jovens de hoje, ainda mais essa nova geração, essa galera. Eu acho muito importante esse projeto. Eu acho muito importante trazer música, trazer poema para a rua, trazer artistas que são da cidade, que são de fora também. Trazer o mercado, as pessoas que mercam na cidade também, para a praça. Então, que continue esse projeto, que ele prospere, que tenha vida longa e que a praça tenha muita arte, muita cultura, muito lazer. O projeto Cadê Nossos Direitos alcançou plenamente o seu objetivo ao contribuir para o avanço de uma consciência crítica, defensora e reivindicadora de justiça, solidariedade e respeito aos direitos de toda a sociedade, nos termos da Constituição Federal. Tchau!